Olá, construção civil, pequenas e grandes empresas, ciências, campo e cidade. A cada dia as mulheres conquistam novos espaços no mercado de trabalho e na participação social. Essas conquistas são o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio recebemos Eleonora Minicucci, ministra da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Olá, ministra, muito obrigado pela presença. Com o maior prazer. Ministra, para começar, como é que está a situação da mulher hoje no mercado de trabalho? Veja, Flávia, ela está muito bem, a despeito de várias dificuldades que ainda enfrentam as mulheres. Está muito bem porque hoje as mulheres têm políticas públicas voltadas para a melhoria de vida delas e a consolidação e ampliação dos direitos das mulheres em todas as áreas. E os desafios são possíveis porque, como secularmente as mulheres têm sido sujeito de segunda categoria, agora que assumimos um protagonismo, claro que vários desafios ainda existem. É uma luta histórica, né, ministra? Histórica, mas eu tenho certeza que o caminho já foi aberto há muito tempo. E os salários das mulheres em relação ao dos homens, ministra? Essa questão, Flávia, é uma questão importantíssima. As mulheres são, em grande maioria, tem maior escolaridade do que os homens e os salários continuam baixos. Por quê? Porque existe um sistema patriarcal muito grande que ainda domina o mundo do trabalho. Mulheres com a mesma profissão, a mesma escolaridade ganham menos do que os homens. Isso ainda é um gargalo muito grande para a autonomia econômica das mulheres. É preconceito, ministra? É preconceito. É basicamente preconceito, sobretudo na grande maioria das mulheres. se você entra numa empresa, mulheres com a mesma escolaridade ou escolaridade maior ganham menos. Por quê? Eu acho que o preconceito, a base dele está na capacidade reprodutiva das mulheres, delas terem filhos. E aí o custo social que uma empresa tem é grande. E a empresa acha que é, pode achar que é desperdício e não dá lucro nisso. E como é que está a situação do Brasil em relação aos outros países? Olha, atualmente, depois dessa década de, depois dessa década de políticas públicas para as mulheres, o Brasil tem avançado muito. O Brasil, em termos de políticas públicas, tem talvez algumas das políticas mais avançadas no mundo. E não fica muito distante. Evidentemente que os países nórdicos são aqueles países exemplares, onde a equidade de gênero é absolutamente fantástica. As mulheres têm que reinventar pontos para a luta dos direitos e das mulheres. Agora, ministra, a senhora acha que é só o preconceito ou as mulheres precisam acreditar mais no potencial delas? Eu acho que não é que as mulheres não acreditam no potencial delas. As mulheres, sobretudo as mulheres brasileiras e as mulheres latino-americanas, acreditam muito no seu potencial, mas enfrentam muitas dificuldades no mundo do trabalho, enfrentam dificuldade na divisão sexual do trabalho dentro de casa, na distribuição das tarefas domésticas. Enfrentam dificuldades na hora de acender dentro da carreira, encontram dificuldades na carreira política. O fato de nós termos hoje uma presidenta mulher, a grande presidenta Dilma Rousseff, não, em hipótese nenhuma, diz que o preconceito acabou e a discriminação acabou. Muito tem que ser feito, porque os partidos políticos não respeitam as cotas, os recursos nos partidos políticos não são distribuídos equitativamente, a lista de candidatos não é rotativa na perspectiva de gênero. Então, precisamos ainda, há muito que se fazer para mudar a mentalidade. Agora, essa jornada dupla da mulher trabalhando fora e dentro de casa, isso é um problema, ministro? A dupla jornada de trabalho, ela é um problema, porque o homem quando sai para trabalhar, ou quando sai para atividades políticas, sejam elas quais forem, ele sabe que quando volta, tem ou uma trabalhadora doméstica cuidando da casa, ou tem a mulher, ou a mulher já chegou do trabalho, tem os filhos, tem a casa arrumada, cuidada. A mulher, quando sai, ela sabe que ela não tem, mesmo ela tendo uma trabalhadora doméstica dentro da casa. Então, essa divisão sexual do trabalho e a dupla jornada de trabalho são fatores determinantes para as dificuldades das mulheres no mundo público e no mundo do trabalho. Agora, ministra, há 10 anos foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres. O que mudou de lá para cá? Olha, eu tenho a dizer que o ex-presidente Lula foi absolutamente extraordinário quando pensou em criar uma Secretaria de Política para as Mulheres. Porque ele viu que a questão de gênero era uma questão posta pelos movimentos de mulheres, movimentos feministas, pelos movimentos sociais, de imensa importância. E que uma sociedade sem políticas públicas para as mulheres não atinge a magnitude da democracia. Então, ao criar, há 13 anos atrás, ele deu um salto enorme. E, no final do mandato dele, em 2010, ele elevou essa Secretaria no status de ministério. E a presidenta Dilma, com mais incentivo, mais recursos, mais cargos no aspecto de recursos humanos, deu a este ministério uma força inestimável. Por quê? Porque ela garante a implementação das políticas públicas. E a Secretaria, hoje, desenvolve políticas transversais com todos os ministérios da Esplanada. Por quê? Nós, mulheres, estamos em todas as políticas públicas. Porque nós somos 52% da população e mãe da outra metade. Ministro, e qual o maior desafio, qual a maior dificuldade na promoção da igualdade de gênero? Olha, eu tenho convicção em dizer que, primeiro, é acabar com a impunidade dos agressores contra as mulheres. A impunidade dos agressores da violência sexual, do estupro, e a impunidade dos agressores da violência doméstica. A despeito de termos uma lei avançadíssima, que é a Lei Maria da Penha. A outra dificuldade é as mulheres entrarem para o mercado de trabalho com capacitação, que as permite competir em nível de extrema igualdade com os homens. E o terceiro, reafirmando, é a educação. As mulheres que tiveram acesso à educação básica, à educação nível superior, elas têm uma escolaridade que ninguém as tira do lugar de produtoras, seja da ciência, seja da tecnologia, seja de insumos, seja da informação, e seja também daquelas profissões que até então nunca as mulheres ousaram, mas agora estão, na construção civil, no mar, nas plataformas da Petrobras. Então, as mulheres estão em todas as áreas. Agora, recentemente, a Secretaria lançou uma campanha de promoção da igualdade de gênero. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa campanha. Essa campanha é fantástica, é uma campanha coordenada pela nossa assessoria de comunicação em parceria com a SECOM, que está no ar, para mostrar... As mulheres constroem o Brasil, uma coisa por aí, mas é mostrar em todas as áreas as mulheres, como elas saem do ciclo da violência, como elas constroem os seus negócios, os seus empreendimentos, como na área rural, as trabalhadoras rurais produzem os nossos alimentos, como a cientista concorre e compre estudos iguais ou melhores do que os homens e mostra também a certeza do acolhimento com políticas públicas quando elas querem ter filhos. Ministra, as empresas, elas estão colaborando para a participação das mulheres no mercado de trabalho? Sim, nós temos quase mais de 90 empresas que aderiram ao nosso programa de proequidade de gênero e raça, que programa esse, que entraremos na quinta edição, que é para identificar as dificuldades da discriminação de gênero e raça no seio das empresas. Essas empresas têm dado um salto qualitativo nesta relação. Então, contribui para que as mulheres acendam melhor no mundo do trabalho. Neste mês de comemoração do Dia das Mulheres, a Secretaria está também lançando editais para desenvolver projetos nos estados e municípios. Que projetos são esses? A Secretaria tem uma cultura de descentralizar recursos por meio de editais. Neste ano, nós optamos por lançar no dia 1º de abril os editais no dia 1º de março e fechar no dia 15 de abril, em comemoração ao mês de março, ao mês da mulher. São 83 milhões que serão repassados, descentralizados, por meio de editais. Nós abrimos dois editais, um sobre trabalho, empreendedorismo e esporte, e o outro sobre mulheres na política, mulheres nas políticas e a consolidação dos seus direitos. E ampliaremos, no mês de abril, abriremos para toda a área do enfrentamento à violência. São editais que podem concorrer municípios, estados, associações da sociedade civil, ONGs. E o mínimo é 300 mil e o máximo vai de 500. E de que forma, ministra, esses projetos podem ter reflexos no dia a dia das mulheres? Ah, sem dúvida nenhuma, porque o município, por exemplo, que não tem muitos recursos, entra, concorre a um edital, é aprovado, ele vai melhorar a vida da mulher naquela área para a qual ele concorreu, ele vai implementar, porque os nossos recursos são para custeio e capital. E uma sociedade, uma associação de mulheres, de bairros, ou uma ONG, Organização Não-Governamental, que recorre aos nossos editais para conseguir recursos, também melhora, sem dúvida nenhuma, a vida de milhares e milhares de mulheres no seu município. Agora, ministra, no Brasil de hoje, quais são as perspectivas na luta pela igualdade de gênero? A primeira, e a que nos fortalece mais, é a luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema, porque não existe, não conseguimos fazer um país rico, sem pobreza, sustentável, inclusivo, onde nós permanecemos convivendo com a violência doméstica e a violência sexual contra as mulheres. E isso a presidenta Dilma está enfrentando com uma força de estadista, o fim da impunidade dos agressores e o fim dessa violência. Ministra, e neste mês de comemoração do Dia das Mulheres, que mensagem a senhora gostaria de deixar para elas? A primeira mensagem é dizer que as mulheres são guerreiras, são lutadoras, são batalhadoras e devem ousar enfrentar todos os desafios para atuarem no mundo público, no mundo do trabalho, no mundo da política, seja política do bairro, seja política no partido, ou a política em parlamento ou no executivo. E as mulheres tenham certeza que o governo tem políticas que garantam os direitos das mulheres. E na questão da violência, a única coisa que eu digo é, é possível viver sem violência. Denuncie para que os crimes sejam punidos, que os crimes sejam investigados e os criminosos punidos. Ministra, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, digo eu. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. Outras informações na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E para rever a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.